Esta brilhante página da nossa história militar É um lindo cenário de ilustrações Onde destilaram os nossos vincões Que glorificaram os seus filhos maronis São fatos da nossa história Que eram glórias ao nosso país A coragem de praxias O exército glorificou A bravura de Bacilho Dias A marinha consagrou No predomínio de fé Exaltamos Barroso e o bravo da Mandaré No predomínio de fé Exaltamos Barroso e o bravo da Mandaré Ao finalizar essa história Narramos as batalhas meritórias Por um sorrir, achoeiro e paz santo Tiveram muitas expressividades em suas vitórias Sua majestade Nosso querido imperador Orgulhosamente Nossos herói Nossos heróis Onde forou Brasil, ó meu querido Brasil Eu Onde forou Onde forou Brasil, ó meu querido Brasil A CIDADE NO BRASIL